Vou mostrar pra vocês agora algumas novidades do Unit Creator aí que ficaram bem legais, hein? Então eu vou vir aqui nesse personalizar aqui, né? Antes tava em inglês e tudo mais. E a gente pode pegar e criar uma nova unidade aqui. E olhem os nomes que eles deram aqui em português. Molenga, ossudo e pequenino, mano. Claro, molenga, ossudo e pequenino. Enfim. E a voz da unidade. Caceteiro. Caceteiro, cara. Aqui não mudou nada nessa primeira parte, tá, galera? Infelizmente, eles não colocaram ainda as vozes aqui do pessoal. Eu, pelo menos, não encontrei. Eu vi com o pessoal na live lá e tudo mais. Não encontrei. Aqui a gente continua. Eles mudaram mais ou menos os desenhos, né? Ficou bem mais bonitinho aqui, mas enfim. Aqui a gente tem as armas novas aqui, pessoal, dos novos personagens. Então tá bem legal. Por exemplo, no mal aqui, né? Que aqui não foi traduzido, né? Tá evil. Ele tem tudo aqui. Então ficou bem interessante. Mano, olha essa espada. Vamos criar uma caveirona aqui só pra mostrar pra vocês. Inclusive, cara, dá pra mudar a cor. Uma espada vermelhona. Mano, e essa cor aqui, ó? Uma coisa que eu achei que não ficou legal, galera... Até já sumiu aqui, na verdade. Quer ver? Deixa eu remover ela. Eu vou adicionar de novo. Eu acho que eles deveriam ter colocado... Era justamente essas cores, né? A gente poderia inserir essas cores. Vamos colocar em duas mãos, mano. Acabei. Tô brabo. Mas enfim. Então, ó. Só pra mostrar pra vocês aqui rapidamente. Aqui a gente tem todas as armas aqui. Ficou bem legal. Fogo mecânico louco. Então a gente consegue pegar e alterar os atributos aqui normal. Que nem a gente fazia antes, tá, pessoal? Então, isso aqui não mudou nada. Tá bem a mesma coisa. De armas, a gente tem essas novas aqui. Da parte do evil, que é a do mal. A gente tem aqui a parte do bom aqui também. Que é aquele martelo do paladino, por exemplo, né? Enfim, tá bem legal também. Arremesso de gladio radiante. Ah, tá. É aquela arma lá que o cara ataca. E uma coisa que eu não sei se tinha antes, galera. É esse arremesso de gás. Eu não tinha reparado. Se tinha antes, mas... Olha isso. Cara, tá bem legal. Simplesmente você envenena os outros, ó. Isso aqui, pelo que eu me lembro, não tinha. Se vocês se lembram de ter isso aqui anteriormente, antes do update, deixem aí nos comentários. Mas eu não me recordo, tá, pessoal? Então, galera, é isso aí, tá? Teve essas armas aqui, novas, tanto do bem quanto do mal lá, que ficaram bem legais. Eu vou deixar o nosso amigo com essa arma aqui. E aqui nas habilidades a gente tem bastante coisa legal. Iniciando aqui, a gente tem aquela bandeira da investida, por exemplo, né? Agora a gente... Todo mundo que estiver perto dela já vai conseguir atacar. Então, assim, você não precisa mais da bandeira em si, como precisava antes. A mesma coisa, a bandeira pra ficar aqui, tá? Então a gente tem isso. E tem a melhor habilidade que foi adicionada no Tabs, que é deitar. Que? Definitivamente, galera. Olha isso. Eu tô inconformado com os caras darem essa habilidade, sério. Mano. Ele deita. Mano, olha essa habilidade. Eu não tinha reparado aqui, depois que ele dava a pancada. Olha lá, ele... Mas, ó... Ele deita, cara. Mano, isso aqui só é uma habilidade. Vocês estão vendo? Mano, olha esse golpe que é muito louco. Você tá louco, cara. Olha isso. Aí o nosso personagem fica no chão, cara. Talvez isso aqui vai ser útil pra alguma coisa. Não sei. É bizarro, é? Mas vamos trocar essa melhor habilidade aqui, porque senão vai ficar muito apelão o nosso personagem. Fora isso, galera. A gente tem o chute e o soco do dragão. Os dois são basicamente a mesma coisa, cara. Deixa eu tirar a arma só pra não pegar e influenciar. Mas... Opa, subiu que eu acho que vai morrer. É, não encontrei essa aí. Não dava, não. Preciso aumentar aqui a vida, tá? Então deixa eu colocar aqui 10 mil, por exemplo. Vocês viram esse soco? Cara, ele tá muito forte. É difícil testar, mas enfim. É um soco normal, galera. Só que na hora que você dá o soco, mano, ele mata um monte de cara por perto. O chute aqui, galera, é a mesma coisa, tá? Então basicamente ele dá um pulo e... Morreu. É meio difícil testar aqui, né? Mas enfim, vamos lá. Aí, ó. Ele dá um pulo. Você viu? Ele dá uma cacetada nos caras. Ele mata na hora. Bem simples essa habilidade aqui. Outra coisa que a gente não tinha é o bafo de fogo. Olha isso aqui. Mano, ele, tipo, taca de longe e não aparece nada na tela. Mas ele bota fogo nos caras. Isso aqui contra tropas pequenas, cara. Olha isso. Ele simplesmente sai andando e coloca fogo nos outros, cara. A gente tem um sopro de gelo. Nossa, cara. Tomou uma ali no coco, hein? E aí, tem duas vezes o sopro de gelo, galera. Alguém lá falou pra mim que era bola de gelo, mas... Pra mim é a mesma coisa, né? Não sei. Que muda alguma coisa. Eu não reparei muito bem pra falar a verdade, não. Aqui embaixo a gente começa com algumas habilidades novas. Por exemplo, essa Saraivada de flechas. Olha isso aqui. Tudo bem que parece uma Washa de tão cega, mas é bem legal. E olhem esse outro aqui, cara. Essa Saraivada de foguês. Eu vou trazer ela primeiro porque ela é parecida, ó. Mano. É tão foda que ele até se mata. Ele é certo dele mesmo. Você parece burro! Vou remover aqui. E eu vou adicionar agora o que eu acho que pra mim foi um dos meus preferidos aqui, que é a impalação Alpha. Vocês têm o... Lembram do Taps Antigo aí? Mano. Olha isso. Cara, é tipo a magia do Vlad, só que é a versão do Alpha lá, onde era o Dark Peasant Antigo. Beleza, ele sai empalando todo mundo. Vamos ver se vai fazer mais alguma coisa. Não deu nem tempo de ver, cara. Ele já matou todo mundo. A caveirinha doidona, mano. Vamos tentar mais um, só pra tentar mostrar pra vocês. Olha lá. Tá vendo? Vai empalando os caras. Vai empalando e na hora que eles estão empalados, não conseguem fazer nada. Mano, tá muito da hora. Coitado, velho. Mano, pra mim é até melhor do que o empalamento, sei lá, empalado como que fala no plural, mas o normal. Outra coisa, ó, tempestade de fogo. Eu não sei qual das duas, mas tem uma que ela puxa pra dentro. Então tem essa tempestade de fogo e a gente tem aqui também, turbilhão. Acho que é o turbilhão que ele puxa todo mundo. Se der esse tempo, né? Eu acho que é o turbilhão que ele puxa todo mundo, ó. Eu acho que é isso mesmo. Tá vendo? Bota fogo, né? Mano, tem umas magias que dá pra gente fazer muita coisa legal. Acho que dá pra agora criar vários personagens aí que antes não dava pra gente criar. Tem a tempestade de gelo também, que ela tá bem legal, galera. Que é tipo, é a mesma coisa do fogo, só que é de gelo, né? Então ela, ao invés de queimar, vai com gelar. É meio óbvio, né? Não precisa estar falando isso aí, mas... E galera, da parte de habilidade é isso aí, tá? Eu quero mostrar agora pra vocês aqui a parte das roupas. Deixa eu pegar e trocar aqui pro molenga. Eu vou mostrar agora pra vocês a parte de vestimento aqui. Se vocês repararem, é uma coisa interessante. Agora a gente pode colocar 15. Antes a gente podia colocar só 10 itens, né? Tem um bug lá que dava pra gente pegar a blusa dele, mas enfim. Hoje a gente pode colocar 15 e já é melhor fazer isso aí naturalmente. E aqui, galera, a gente tem a mesma coisa do mal. Tem das tropas do mal aqui, ó. Que estão bem legais. Cara, olha isso aqui que tem aqueles efeitos muito loucos aqui no capacete, ó. Mas deixa eu tirar pra não atrapalhar a gente nas próximas aqui. Então, galera, a gente tem todas as cabeceiras aqui novas. Inclusive esse aqui, mano. Olha isso, mano. Olha isso. Tipo, como se fosse pena saindo da cabeça. Tudo errado. Bizarro, bizarro. Olha, esse aqui que é bem legal também, lá. Que é daquela outra tropa. Eu acho que dá pra fazer um esquema bem louco aqui. Colocar tudo de preto ali, mano. Puta, vai ficar umas tropas bem daoras. E a gente tem a parte aqui do bom também. Que aí tem umas coisas mais simples aqui, ó. Tem o brinco da Vera Verão. O que eu achei mais legal é essa auréola aqui, galera. O resto eu achei bem simplesinho. Na verdade, sempre eu tô achando mais legal. Esses aqui do mal aqui, eu achei bem mais interessante. Fora isso, galera. Eu acho que não tem mais nada de novo, tá? Eu passei aqui por cima já na live. Eu já passei agora também. Eu acredito que não tem nada de novo aqui. E aí a gente tem a parte do tronco. Que aí a gente tem algumas coisas interessantes também, lá da parte do mal e do bem. Pode ser que eu deixei passar alguma coisa muito específica aqui, galera. Se você encontrou alguma coisa diferente, deixa aí nos comentários. Mas eu acredito que não, tá? Então a gente tem aqui as roupas, ó. A gente coloca... Tem vários modelos aqui, ó. Vou passar todos aqui pra vocês darem uma olhada. Tem esse cinto muito louco aqui, ó. Tem a roupa aqui do mecânico. Tem esses ossos aqui. Olha isso aqui. Com os ossos, tipo, flutuando, mano. Muito da hora. Tem umas roupas rasgadas. Dá pra gente recriar um Dark Peasant aqui. Mais bicheiro ainda, né? Tem isso aqui da... Mano, tem umas coisas meio bem bizarras. Tem essa capa aqui também, ó. E tem isso aqui que eu achei o negócio mais louco, cara. Olha essas asas. Da hora que dá pra você mexer nas cores dela. Então colocar, tipo, que nem eu falei, mano. Colocar uma zona... Colocar uma zona vermelha. Que nem eu montei lá. Porque eu achei que ficou muito da hora. Com essas partes pretas aqui. E aí troca a cor desses negócios aí. Coloca, sei lá, um cinza, cara. Mano, é isso aqui. Empolgando. Tá sensacional. E aqui da parte do bom aqui, né? A gente tem que... Não falei, não... Eu não achei... Particularmente não achei tão interessante. Talvez fazendo algumas combinações aqui vai ficar um negócio mais legal. E outra coisa, aproveitando, que pode ter muitas pessoas se perguntando. É aquela magia de transformação. Não tem lá nas habilidades, galera. Foi uma das primeiras coisas que eu olhei. Infelizmente eu não encontrei. Mas enfim, pessoal. Então aqui é a mesma coisa, tá? A gente não tem nada novo. E vamos então agora pra parte dos braços. Que aí que também não tem tanta coisa diferente, né? Mas a gente tem aqui, por exemplo, o protetor de braço e tal. Mesma coisa. Do lado do mal aqui. E do lado do lado da fantasia do bem. Onde a gente tem as mesmas coisas aqui. O resto continua a mesma coisa. E assim, pra perna. Deixa eu passar aqui por todos pra vocês. E aqui da parte do bom. Também é a mesma coisa, galera. Tá? É uma fralda gigante aqui. Ai, ai. Mas enfim. No pé é a mesma coisa, tá, pessoal? Tipo, não tem muito o que pegar e tá mostrando aqui pra vocês. Se vocês tiverem o jogo lá, dá pra vocês depois dar uma testada aí. Pra vocês darem uma fuçada. Tem uns negócios bem legais aqui, ó. Isso aqui até combina com a nossa asa aí, né? Mas enfim. Então, galera. A parte da vestimenta é essa aí, tá? A parte dos pontos aqui não mudou muita coisa. Uma coisa que eu vi que parece que ficou um pouco mais estável foi a questão aqui do peso. Então, se eu pegar aí... Peso não, desculpa. É do tamanho. Se eu colocar aqui, por exemplo, um 6.6 e colocar aqui um peso 10. Isso aqui eu não tinha mudado lá na live. Parece que ele tá um pouquinho mais estável. Se vocês repararem. Porque antes eles ficavam todos moles, né? Então ficava um negócio bem desastroso. Mas enfim. Agora parece que ele tá mais estável. Tá usando a habilidade de dormir lá pelo jeito aqui, né? Mas enfim, pessoal. Então, assim, é uma coisa que eu acho que eles melhoraram, tá? E por fim, a gente tem a parte de salvar. Pra salvar, preciso diminuir um pouquinho ele de tamanho aqui. Porque senão ele não vai ficar legal, não. Deixa eu colocar aqui ele em 1. Então aqui, ó. Não mudou nada, tá? Então a gente pode salvar ele normal. Deixa eu voltar o tamanho dele agora aqui. Uma coisa interessante aqui também, pessoal. É isso aqui, ó. Antes a gente não conseguia alterar a cor. Então a gente pode simplesmente clicar aqui e alterar a cor dele também, tá? E aí a gente tem aqui os preços, né? A gente pode colocar o preço manual, o preço automático aqui. Antes não aparecia já essa informação na tela, o que é bem legal. E aí a gente coloca o nome aqui, ó. Coloca aqui Jubileu, que eles tinham me mandado lá na live. Então eu vou pegar e utilizar o nome que passaram lá. E eu pego e salvo a unidade aqui. E aí tá feita a nossa unidade. Pra gente testar, tem que colocar dentro da facção, né? Como vocês já sabem. Bom, galera, aí aqui a gente finaliza essa parte aqui. Porque o restante aqui não mudou nada. Agora eu vou pra parte aqui aí, que eu acho que todo mundo tá bem interessado. Aí que é a questão do multijogador, galera. E aqui, ó. Dá pra gente pegar e criar uma partida local. Isso aqui eu acho que criando em uma rede de computadores que você tiver localmente, né? A gente tem a parte dos amigos aqui, ó. Que dá pra gente pegar e combinar aqui então com alguém, né? E a gente chama aqui alguém que estiver na Steam, por exemplo. E a gente tem aqui a partida rápida. Dessa partida rápida eu não joguei ainda. Mas eu acredito que pega e busca alguém online pra tá pegando e fazendo a batalha. Então eu acho bem interessante, cara. Ó lá, ó. Vamos pegar e colocar um mapa aqui. Vou selecionar esse fantasia do mal aqui. Já pra testar um mapa novo. Encontrei alguém. Ah não, aguardando jogadores. Galera, não sei se está bugado. Talvez esteja, tá? Porque eu coloquei partida rápida. Buscando batalhas. Eu acho que ele deveria já encontrar alguma outra pessoa aqui nesse momento, tá? E quando eu entrei lá, simplesmente ficou como... Quer ver? Eu vou até selecionar um mapa um pouco mais comum, ó. Criando o jogo. Nesse momento eu acho que já deveria ter um jogador do outro lado. Opa, é a barulheira. Aguardando os jogadores. Opa, acabamos de encontrar aqui alguém, ó. Construindo exército. Deixa eu colocar aqui a configuração, ó. Vamos colocar aqui... Manda o cego. Manda o cego a pessoa não consegue ver o que você está fazendo. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó. Sei lá, uns 8 mil. Máximo de 1,220. Vamos colocar aqui propor essa opção aqui pra ele. Ele aceitou. Ó, bem legal então, galera. O que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar e tentar criar uma tática. Eu vou tentar criar mais uma coisa que eu criei com o Betoveson lá. Pra gente pegar e dar uma olhada. Esse cara aqui é bem forte. Eu vou colocar aqui, ó. O árbitro divino aqui atrás. E na frente, cara, dá pra gente, sei lá, colocar talvez... Um paladino que eu acho que ele segura porrada. O problema é que ele custou 800, né? Mas vamos colocar, por exemplo, um paladino aqui. Um paladino aqui. Eu vou colocar o barrel roller aqui. Eu vou colocar dois aqui na frente. Porque se tiver tropa aqui na frente dele, a gente simplesmente vai detonar. E sobrou só 700. Aí é um problema pra gente, né? Vou pegar aqui do Legacy. Eu vou colocar os arabateiros. Cara, porque esse cara tá muito apelão. E aí, por fim, sobrou 40. Eu vou pegar e dar um pronto aqui. Mano. Ai, cara, ele tá apelando. Ele tá apelando, galera. Ele tá apelando. Mano, eu fui trollado. Eu fui trollado. Eu simplesmente fui trollado. Mano. Será que ele... Mano, mano, mano. Não, eu vou cair. Eu vou cair. Mano, eu não acredito. Eu fui trollado, mano. Galera, olhem isso. Mano, mano. Foi da hora. Será que ele desistiu agora de mais uma? Mano, ele saiu. Eu vou usar a mesma tática, galera, que esse cara. Tá? Então, eu vou usar a mesma tática que ele contra outra pessoa. Vou colocar o modo cego de novo. Eu vou colocar várias cheerleaders. E vou colocar... Eu acho que é a Oswasha na frente. Opa, entramos na partida do Carlost aqui. Ó, vamos lá. Já deixa eu pegar e propor aqui, ó. Eu vou pegar e propor pra ele a mesma coisa. O modo cego. Vou colocar uns 8 mil e pouco aqui. 8.500, mas... Vamos lá, propor. Vamos ver se ele aceita. Ele aceitou. Perfeito. Vamos lá, galera. Vamos fazer a mesma trollagem. Já que a gente foi trollado, vamos pegar e dar uma trollada também, né? É claro. Vamos colocar aqui a líder de torcida. 3.500. Vamos ver aqui. Espantalho. Eu acho que eu vou colocar espantalho. Vou tirar um aqui e vou colocar uma Oswasha. Dinastia. Oswasha. Sobrou 800 ainda. Mano, é muita sacanagem um negócio desse, cara. Sobrou 300. Eu vou pegar e fazer o seguinte, ó. Vou pegar e colocar uns camponês aqui na frente pra tomar aquelas porradas iniciais. Então vai confundir um pouco ele. E eu vou dar pronto aqui. Olha isso, galera. É muita apelação. Não vale um negócio desse, cara. Mano, se bem que eu... Não, cara. A gente ganhou. Você tinha que apanhar. O cara deve ter saído, galera. Mas vocês viram. Então qual que é a diferença? A gente tem o modo cego onde a gente não consegue ver onde o oponente tá colocando as tropas, tá? E a gente tem o modo normal onde a gente consegue visualizar. Que aí fica um pouco mais fácil. E dá pra você pegar e modificando aquela... A sua alteração... A sua configuração. Eu acho mais interessante o modo cego. Porque simplesmente não dá pro seu oponente ver. Outra coisa é pra gente controlar ainda as tropas, tá? Bom, galera. Então é isso aí, pessoal. É o seguinte. A gente tem a campanha do bem e a campanha do mal aqui. Eu vou estar trazendo elas pra vocês aqui, tá? Então se vocês gostaram do conteúdo aí. Se vocês querem acompanhar das novidades aí. Deixem aí nos comentários aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal também. Que eu vou estar trazendo sempre novidades pra vocês, beleza? Então, mas é isso aí, galera. Muito obrigado por quem viu o vídeo até aqui. Até o próximo. Valeu e falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.